o salve salve rapaziada tamo aí mano brunão é o seguinte é tô trazendo aí rod mobile de novo e mano acho que os últimos vídeos aí vai ser sobre código mano no momento é o jogo que eu mais tô jogando e cara tô me divertindo muito e mano localizar e destruir é o modo mais clássico que existe entre os games de FPS mano isso aqui surgiu se eu não me engano com counter-strike mano eu era moleque moleque na época das lan house então vamos lá mano não liga para mim a nobice velho ainda destruir beleza primeira vez eu já fui metendo uma gravação aqui daquele jeito farinha aqui na ronda ai e morreu já logo morreu logo de primeira raiva é boa demais hein mano gostei só que é meu parceiro aqui ó pano ele vai para cima do cara mano olha só cara vacilão ele plantou a bomba mano e deu tempo do meu parceiro de desarmar velho só que só olhando 30 segundos o cara vai aparecer a bomba desarmada é que burro da zero para ele essa minha arma também muito louca né velho e eu não faço 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 eu já fui já comprando um passo mano o jogo me pegou de um jeito velho tá tão da hora tá ali a matou meu parceiro então tá bom bom pra gente não existe né mano e aí que eu só um pouquinho aqui um na hora que minha minha cravo ele conseguiu me matar mano olha dia foi eu acho que foi o mesmo cara que eu matou da outra vez o meu parceiro já o cara já foi plano ali estilo kangaroo agora falei mano vou puxar que eu gosto de jogar no chão mesmo já aparece a primeira vítima vamos ver já se escondeu pans daquele jeito moleque esperto parinha rolo o cara foi esperto oi mano quase pegou nele mais aqui ó o esquema é se conhecer a tela depois que você pega o esquema da tela já era a nossa como uma duas vixi só vem papai opa opa eu observei você é shot bro ou bro vem não vem bem 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 roubada roubada minha filha tá bom 5 barra zero tá maluco e estamos destruindo 10 do e oi que é isso boi um bumbum suvo oi o齡il ele saiu e fare da rola no ar o baby se ligou se ligou e valeu para quem assistiu aí é nós deixa um like se inscreve no canal mano e fica essa dica aí mano localizar e destruir mano que modo é o modo mais emocionante dá mais emoção tá ligado é onde você sente mais emoção que mata mata morreu você volta tá ligado cara é tipo puxar o chão chão chato aí ó mas esse modo aqui é mais legal que tá velhíssimo daquela e é isso aí tamo junto abraço com vocês falou eu fui